Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre a Sanepar, a empresa responsável pelo setor de tratamento de água e também tratamento de esgoto no estado do Paraná. Tranquilo? Outro ponto importante é que a gente vai tentar discutir qual influência que vai ter o marco regulatório nos próximos anos. Também vamos discutir um pouco o impacto sobre aquela crise hídrica que aconteceu nos últimos anos, e isso tem que ser relevante ou não nos seus investimentos. E no final, sem dúvida nenhuma, a gente vai fazer aquela boa e velha simulação para ver se foi ou não um bom investimento nos últimos 20 anos. Então vamos lá? Destaques do segundo trimestre de 2022. A gente percebe que a receita líquida no acumulado semestral teve um aumento de 10%, porém, o lucro líquido não acompanhou isso. Quando a gente olha tri a tri ou acumulado semestral, a gente percebe que teve uma queda até importante, mas a gente tem que entender qual foi o motivo que fez com que isso acontecesse. A margem ebítida também, ela deu uma reduzida da casa dos seus 40% para 32% e de 44% acumulado no semestral para 37%. Um dos principais motivos aqui que a gente pode conversar é em relação ao custo, a despesa tanto de material quanto de energia. Não tem como, está tudo subindo. Isso impacta na margem da empresa. Porém, algo que me chama muita atenção é esse aumento aqui de 40% aproximadamente em relação aos investimentos, que tem muito a ver com a questão do marco regulatório que a gente vai discutir mais para frente. E é natural que quando você faz um aumento de investimento, você tenha aí um aumento também da sua dívida, do seu endividamento. Subiu um pouco, mas ainda é o menor endividamento do setor quando a gente compara, por exemplo, com Copasa ou com a Prata Sabesp. E um ponto importante aqui sobre a questão da Sanepar é entender essa perenidade, está no setor perene, mas é uma empresa perene, tem muito a ver com a sua receita operacional e quais são esses contratos, quanto tempo eles demoram nessas concessões. Separamos aqui um pequeno quadro para vocês entenderem isso e também a influência em todo o percentual da receita. Como a gente pode ver, a cereja do bolo aqui, a joia da coroa, é Curitiba com aproximadamente 22% da sua receita total. E esse contrato tem um período remanescente de 26 anos, o que é muito bom para a gente enquanto investidor. A cobertura de água está em 100%, condizente com o padrão da empresa como um todo e a coleta de esgoto está em quase 100% também. Bem, infelizmente existem algumas cidades que estão com uma coleta de esgoto bem abaixo, bem aquém, tirando em torno de 67% e é justamente aí que a Sanepar está investindo pesado. Então, quando a gente olha a questão dos contratos como um todo, a gente percebe que vencimento após 2033 corresponde a 256 quantidade de contratos, o que representa para a receita da empresa 75% e do EBITDA também algo próximo a 76%. Então sim, se você está preocupado com perenidade da empresa, desde que alguma coisa catastrófica não aconteça, ela tem uma boa margem de sobrevida pelo menos até 2033. Para a gente enquanto investidor, isso é maravilhoso e importante. Mas qual que é o grande ponto? A gente já resolveu, já ficou clara a questão da entrada de dinheiro. A saída. A gente precisa ter um bom acompanhamento em relação a isso, porque uma despesa muito grande, um descontrole da despesa vai fazer com que a margem líquida da empresa caia bastante e isso pode comprometer. Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que tem alguns valores que chamam a atenção e eu queria mostrar para vocês como que é importante você ler cada um desses números e qual o principal motivo disso. Às vezes você vai ficar muito assustado. Por exemplo, se eu te falo que as provisões de contingência aumentaram 3.000%, você fica espantado. Você fala assim, mas por que isso? Agora 3.000% num total de um custo de 1 bilhão? Quanto que é esse 3.000%? É 3.000% de muito pouco? É 3.000% de uma grande parcela? Nesse caso a gente está falando de algo que estava ali em torno de 1 milhão e foi para 45 milhões. É dinheiro, sem dúvida nenhuma, mas no montante total que deu 1 bilhão não é tão relevante assim. Mas calma lá. A gente percebeu que comparando trimestre a trimestre, a despesa subiu 29% e isso preocupa a gente no ano porque a inflação girou em torno de 10%, 11% aproximadamente e por que esse valor aqui subiu 30%. Principalmente por alguns pontos aqui relacionados à realização de créditos que mais do que dobrou. E isso está relacionado principalmente à questão da inadimplência que está aumentando gradativamente. É claro, o país está em crise, muita gente passando dificuldade e as contas acabam vencendo. Mas isso aqui é um contexto não da empresa como um todo, mas do país. Vamos continuar acompanhando para ver se isso aqui continua aumentando. O ponto que chamou a atenção foi a relação às contingências. Esses 40 milhões que foram adicionados em aproximadamente estão relacionados a alguns processos que ainda não foram julgados mas existe uma probabilidade grande da Sanepar perder. Então a empresa está antecipando esse momento de aumento de custos e já fizeram algumas provisões. Acho interessante se antever esse movimento mas espanta sem dúvida nenhuma 3.000%. Agora quando a gente compara o acumulado semestral a gente percebe que saiu ali de 1.5 bilhões e foi ali para 1.9 bilhões. Aumentou em torno de 20%. Então sim, as despesas estão sim subindo. Outro ponto importante que a gente gosta de falar aqui é em relação àquilo que a empresa consegue controlar e aquilo que ela não consegue controlar. aquela despesa que ela não tem muita gestão sobre isso. Quando você olha a questão de energia elétrica e materiais não tem jeito, né? Com o aumento das taxas de juros, os grandes reajustes esses pontos aqui ficaram mais caros. E eles também representaram um aumento importante no balanço da despesa da empresa. E a parte de pessoal também teve um leve aumento principalmente por conta da questão de reajuste salarial. Mas lembrando, né? A empresa, ela não está no seu máximo. Ela ainda tem que melhorar o seu índice de cobertura principalmente em relação ao esgoto. Fora, é claro, a manutenção de crescimento orgânico em relação ao aumento da população para a parte de água. A gente percebe que boa parte dos investimentos da Sanepar elas estão aí principalmente focadas na parte de esgoto e na parte de água teve até uma redução justificando principalmente essa questão da cobertura. Eles precisam, por conta do marco regulatório chegar até 90% do esgoto e eles não estão com isso. E a cobertura de água já está em 100%. Então é uma questão de manutenção mesmo e focar em novos investimentos principalmente para ampliação das suas redes e melhoria dos seus processos operacionais e também principalmente focado na questão de esgoto. A questão do controle da dívida eu fico bem confortável porque a gente percebe que de curto prazo apenas 11% dela precisa ser quitada e quase 45% é acima de 5 anos. Então sim, eles têm uma boa gestão aí. A alavancagem, como eu tinha avisado anteriormente subiu um pouquinho de 1.5 para 1.6 mas de novo, comparado aos seus pares é a que tem a menor alavancagem. Pensando também na questão do marco regulatório a empresa tem planejado, tem feito algumas reuniões e ela soltou isso aqui em 2020, se eu não me engano falando um pouquinho de como é que vai ser o ciclo de 2021 até 2025. Esse ponto é importante porque mostra uma espécie de guidance da empresa principalmente em relação aos seus investimentos. A gente percebe que no ciclo 21 a 25 eles estão planejando desembolsar quase 8 bilhões de reais na parte tanto de esgoto quanto de água principalmente para poder aumentar a sua rede e consequentemente também a sua receita. A gente pode perceber aqui que está bem diluído também esse plano de investimento já em torno de 1.5, 1.4 por ano para que ele consiga, sem que aperte muito sem que sufoque as suas operações no curto prazo mas também que consiga crescer e aumentar a sua receita como um todo. Esse gráfico foi feito em relação ao nível de reservatório dos grandes reservatórios da Senepar Iraí, Passaúna e também Apiracara 1 e 2 foi um seguidor inclusive aqui do nosso canal que fez o meu pedido e a gente percebe que ali em 2020 realmente o negócio ficou caótico. Lembrando que essa linha aqui em média nessa linha aqui é um nível de reservatório ali em 100% caiu para valores críticos na casa de 20% só que para deixar isso aqui um pouquinho mais limpo eu pedi para ele fazer uma regra de 3 uma regra de 3 ponderada na verdade uma divisão ponderada para que a gente conseguisse ter uma dimensão total da empresa porque muitas vezes um reservatório caiu muito mas ele é muito pequeno e o outro reservatório é muito grande e está com um nível tranquilo. Esse gráfico reflete mais a Senepar a gente percebe realmente que chegou ali no nível crítico próximo de 20% por volta ali do meio do ano de 2020 mas de lá para cá a gente também já conseguiu perceber que ainda bem essa crise hídrica passou. Lembrando tá pessoal esse comportamento aqui de queda expressiva foi o maior nos últimos 80 anos então o que seria interessante para a gente olhar para a empresa realmente algo em torno aí de seus 80% ou mais. Então uma das fragilidades da Senepar é em relação ao seu nível de reservatório e muita gente está machucada está com a memória recente aí dolorida porque tem aquela questão de 2020 isso não é esperado não é esperado que isso aconteça com frequência mas sim é um risco que nós investidores estamos expostos quando a gente coloca o dinheiro na Senepar. Se a gente for olhar aqui no dia 30 de junho de 2022 bem mais recente a qualidade dos reservatórios está extremamente saudável girando em torno de 90%. Passa uma que está realmente sentindo um pouco mais mas os outros estão todos na sua capacidade máxima. Então já voltamos para a normalidade. Agora sobre a questão do marco regulatório eu queria falar com vocês foi algo que é publicado em 2020 e qual que é o pressuposto disso? eles querem 99% de cobertura em relação à água e 90% em relação ao esgoto. A grande falha do Brasil hoje é em relação ao esgoto. Esse pequeno gráfico aqui é da Copasa uma concorrente, mais ou menos porque elas não atuam na mesma região mas estão no mesmo setor a gente percebe que a cobertura no Brasil de esgoto coletado e tratado está abaixo de 45%. Isso é muito triste mas muito em função da região norte e nordeste do país. Lá na região do Paraná a gente percebe que o índice está girando em torno de 78%. Está ruim, eu acho que está abaixo sim mas está muito melhor do que a média nacional e é esse ponto aqui que a Senepar está focada. Ela precisa colocar esse 77% até 2033 então tem chão até lá num valor próximo de 90%. Acredito que isso vai dar certo mas a gente tem que ficar muito atento a um grande ponto. Se você, empresa Senepar tem um investimento aí uma pressão de data e uma expansão muito grande com capital intensivo muito envolvido você pode minguar sim o lucro líquido da empresa no curto e no médio prazo. Não tem jeito. Se isso daí foi estabelecido em relação ao nosso país e a Senepar está proposta a atender esses pré-requisitos ela precisa fazer um grande investimento. Então o que pode acontecer? Um outro risco é que talvez a margem líquida da empresa possa ser reduzida. É claro que a gente não quer que isso aconteça mas pode acontecer até 2032 para que o valor de 90% seja alcançado pode comprometer um pouquinho a remuneração acionista. Mas eu não vejo com maus olhos não. Existem várias parcerias envolvendo alguns setores privados de uma maneira estratégica que a Senepar continue dando o resultado que ela tem dado. Então olhando aqui a questão de números todos esses dados agora que eu vou mostrar para vocês eles vieram da plataforma GF+. Se você quiser inclusive testar durante 30 dias é só você clicar aqui no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado do vídeo é bem interessante. Eles já colocam aqui a cotação atual 3,60 o preço médio teto e o preço teto projetivo girando em torno de 3,80 e 4,80 É claro que o projetivo está maior porque a gente pensa em uma expansão operacional mas se a gente for um pouco mais conservador ainda assim a cotação hoje está boa nos dois aspectos tanto olhando para os seis anos passados quanto para esse resultado de 2022 De 2010 para cá você percebe que o lucro líquido da empresa tem crescido de uma maneira muito consistente e isso agrada muito o acionista sem dúvida nenhuma os proventos eles subiram também mas não tanto e principalmente isso aqui foi em função do payout e ela entregava mais ou menos ali até 2018 aproximadamente 40% do seu payout ou até às vezes mais porém de uns tempos para cá está girando aí de 25% a 30% uma pequena reduzida fazendo com que o provento aquilo que a gente recebe enquanto acionista não tenha acompanhado na mesma magnitude que o seu lucro líquido mas também percebemos aqui que a empresa está apanhando muito ela levou uma porrada muito forte do mercado e hoje tem uma grande diferença em relação ao que ela tem dado de resultado para mim é uma grande oportunidade 3,60 abaixo de 3,50 para mim está maravilhoso ainda não tenho na carteira mas devo ter em breve percebo também de novo aqui de novo desde 2010 ela apresenta ali uma distribuição de proventos e quase sempre ali girando em torno de 5,6% é claro que esses valores de dividend yield anual eles estão em cima da cotação daquele mesmo ano se você comprar num bom preço o seu yield com certeza ele tende a ser maior com o tempo já que eles estão numa crescente então esse ano pode estar em torno de 6,7% ano que vem se tudo caminhar bem pode ser 8,9% 11,12% por aí vai então eles tem uma pegada de crescente também não é apenas uma empresa de dividendos ela também tem crescido quando a gente olha por conta do preço atual para o projetivo nós temos um dividend yield de 8% está dentro do nosso patamar de interesse de 6% e quando a gente olha para o médio também está acima de 6% qual que é a grande crítica também que o pessoal faz em relação ao Sanepar pô demora muito para pagar os dividendos demora quase um ano e são só duas vezes ao ano que ela anuncia sendo bem franco muito franco mesmo pouco importa isso sabe por que? a gente tem que entender que não vai ter só Sanepar na carteira ela vai estar junto com uma série de outras empresas que você gosta então ela vai ajudar esse fluxo de caixa para você porém com uma frequência um pouco menor mas quando vem geralmente vem um valor interessante então se programando isso pode ser contornado tranquilamente do meu ponto de vista enquanto investidor eu não entendo porque as pessoas penalizam tanto por ter essa distribuição por mais que demore eu sei que demora mas a partir do primeiro ano já entrou na engrenagem então você começa a ter aquele fluxo mais previsível não é para mim uma desvantagem mas para muitas pessoas isso é sim e para finalizar aqui a nossa boa e velha simulação mil reais por iniciais com os cem reais mensais de dois mil e dois até dois mil e vinte e dois então o horizonte é de mais ou menos vinte anos a sua receita a sua renda média estaria ali por volta de dois mil e dez por volta de quarenta e cinco reais mensais bem baixo dois mil e quinze a bola de neve já começa a ficar grande quase quatrocentos reais em dois mil e vinte pegando seiscentos e setenta reais e atualmente você iria receber aí praticamente o salário mínimo investindo cem reais por mês de novo vou repetir cem reais por mês nos últimos vinte anos você teria hoje um salário mínimo como aposentadoria essa é a projeção então eu vejo com bons olhos dá mais de dez vezes aquilo que você tem aportado mensalmente é um grande crescimento é uma empresa muito previsível no setor muito perene bem administrado com fortes investimentos fortes barreiras para os seus concorrentes então provavelmente vai entrar na minha carteira ainda não eu não tenho nenhuma empresa no setor de saneamento mas eu gosto dela gosto dela bastante mas a gente sempre tem que pensar no seguinte custo oportunidade será que é a melhor empresa nesse momento? então sempre se pergunte isso ela é boa eu não vejo como ruim não porque principalmente pela previsibilidade e a taxa de crescimento dos seus dividendos mas será que não existe outra oportunidade? esse questionamento você sempre tem que se fazer tranquilo? se você ficou com alguma dúvida algum comentário deixa aqui embaixo para a gente também me segue lá no instagram bruno.brdo é o instagram que eu basicamente falo sobre finanças e é claro não deixa de se inscrever isso é extremamente importante para a gente e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo